Em abril de 2022, o mundo, e também os gays, foram presenteados com a série Heartstopper, que é baseada numa graphic novel de 2018 com o mesmo nome, escrita e ilustrada pela britânica Alice Oseman, que também assina os créditos da série de TV. É uma história de amadurecimento, centrada na relação entre Charlie e Nick, dois adolescentes que se conhecem, se apaixonam e tentam encontrar seus lugares no mundo, enquanto buscam entender suas próprias sexualidades. É uma dessas narrativas de romance, adolescência e os inocentes tempos de colégio, que é mais ou menos familiar pra muita gente. A diferença é que, nesse mundo da trama, pessoas gays existem, pra variar. Além de Charlie e Nick, a gente tem o casal Tara e Kizzy, Ellie é uma menina trans, tem também esse professor aqui, que eu esqueci o nome, enfim. Uma vibe geral de relativa normalidade em relação a questões LGBTQ. Não que LGBTfobia não faça parte da história. Faz. Mas esse não é exatamente o foco da série. Heartstopper é uma narrativa LGBT otimista, pra variar. No mundo dessa história, ser gay, lésbica, bissexual, trans, etc, 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 não é uma maldição ou um cartãozinho de violência garantida. Pelo contrário, as vidas desses personagens são cheias de possibilidades e não são monoliticamente marcadas pelas suas orientações sexuais ou identidades de gênero. Eles são pessoas complexas, com vivências complexas, com existências plurais, diferentes tipos de questões e problemas, enfim, eles são gente. Essa série tem sido bastante aclamada pela crítica, pelos gays do Twitter e por mim, claro. Não tanto por ser, sei lá, genial ou algo do tipo, mas por ser mais ou menos revolucionária em sua simplicidade. A gente tá acostumado a associar narrativas LGBT com sofrimento, dor, trauma, violência, porque é assim que a cultura pop costuma retratar as nossas vivências, quando retrata. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Já que eu tô usando esse termo aí, narrativas LGBT, o que que isso significa, exatamente? Porque Heartstopper não é... diferente. Como eu falei antes, é uma dessas histórias de adolescência, de escola e de amadurecimento que é mais ou menos familiar pra muitos de nós. A diferença, a principal diferença, é que tem gays. Homens se beijam. A gente tá falando de um gênero consolidado por filmes tipo Clube dos Cinco, Jovens Loucos e Rebeldes, Superbad, Juno, American Pie, Lady Bird, Malhação e muitos outros. Mas agora a gente tá vendo mais histórias centradas em vivências LGBTQIA+. E isso não é uma crítica, tá? De forma alguma. Eu não acho que Heartstopper ou nenhuma dessas séries mais novas precisa ser diferente dos filmes que eu citei. Mas será que a gente deveria falar de Heartstopper de uma forma diferente? Heartstopper é uma série adolescente ou uma série LGBT? Eu sei que um rótulo não necessariamente elimina o outro, mas será que existe uma hierarquia de importância entre eles? O que é que transforma uma história numa narrativa LGBT? É a mera presença de pessoas LGBT? Ou será que tem algo a mais? Será que existem temas que são inerentemente gays? O que a gente quer dizer com esses termos? Por que a gente precisa dessas etiquetas especificamente? E quem diabo é Michel Foucault? Essa e muitas outras perguntas tenebrosas eu vou tentar responder neste vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Mas fica comigo pra mais um episódio de Doutrinação de Gênero. Alguns vídeos atrás, uma pessoa me mandou uma pergunta sobre gêneros narrativos onde eu gostaria de ver personagens LGBT. A referência era aquela série dos piratas gays lá da HBO, sabe? Que inclusive, surpreendentemente, não é a primeira série de pirata com personagens gays. De qualquer forma, a minha resposta pra essa pergunta foi resumidamente que eu queria sim ver personagens LGBT em todos os tipos de séries, filmes, quadrinhos, livros e bulas de remédio. Por que não? Pessoas gays, lésbicas e simpatizantes existem em todos os contextos, em todos os lugares. Ou seja, nada impede que um gay exista em qualquer produto ficcional. Quer dizer, nada... Nada além de certas coisas, né? Parte do apelo de séries tipo Heartstopper é justamente o fato da trama não exatamente se enquadrar nessas expectativas de violência, dor, morte e sofrimento que insistem em fazer parte de tantos produtos centrados em vivências LGBTQ. Mas ao mesmo tempo, Heartstopper se enquadra em outras expectativas textuais de outros produtos ficcionais que surgiram antes dela. Tipo esses exemplos que eu citei antes. Mas como isso aqui é a história de dois homens se beijando, a tendência é que a série exista numa categoria ficcional à parte. Ou ganhe um selinho do tipo contém glúten. Glúten. E isso não é necessariamente ruim. Fica mais fácil pra gente procurar, inclusive. Homens se beijando pesquisar. Mas o lado mais sinistro dessa prática é uma certa tendência a enquadrar qualquer tipo de relação LGBT como algo inerentemente adulto. O selinho tá ali não pra ajudar a gente a encontrar alguma coisa. Homens se beijando pesquisar. Mas pra sinalizar pra uma audiência específica que aquela obra contém glúten. Então uma criança pode muito bem assistir, sei lá, isso aqui. Olha esse display desgastoso. Sim, senhor. Mas um simples beijo entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser considerado adulto ou pornográfico. Porque pra algumas pessoas, simplesmente existir fora da heterossexualidade já é por si só adulto ou pornográfico. Enfim, esse vídeo na verdade não é nem sobre Heartstopper nem sobre a Damaris. Eu tô tentando entender, na verdade, o que que é uma narrativa LGBT. Vamos conversar. Talvez como uma reação a essa ideia de sexualidade dissidente como algo inerentemente adulto, e também ao histórico de sofrimento e violência tão presentes em filmes sobre homens se beijando e outras heresias, uma tendência contemporânea é inserir cada vez mais pessoas LGBTQIA+, em gêneros narrativos muito associados a noções mais tradicionais de gênero. É daí que vem, por exemplo, a série de piratas gays, ou a comédia romântica natalina com duas mulheres no papel principal, ou a série adolescente centrada em dois garotos apaixonados. Essa prática é interessante porque permite subverter algumas noções pré-concebidas de gênero que estão inseridas nesses... gêneros. Na série Our Flag Means Death, os protagonistas Steed e Ed encontram um no outro uma maneira de escapar das expectativas de masculinidade que são depositadas neles pelas realidades que o cercam. Steed escapa do casamento tradicional indesejado, enquanto Ed foge do ciclo de violência que está associado à vida de pirata, mas que também tem uma relação profunda com um pai abusivo, uma infância sofrida e, claro, performances de masculinidade. O diretor Taika Waititi, que atua e produz a série, descreveu Our Flag Means Death como uma comédia romântica, destacando que a relação entre os personagens não é nem nunca foi pensada como um bromance, mas sim um romance mesmo, com beijo e tudo. Em vez de glorificar violência e signos de masculinidade tradicional, a gente tem uma série que permite que esses homens lidem com suas vulnerabilidades, que permite que eles sejam sensíveis e que falem sobre seus sentimentos e que enfrentem as próprias frustrações sem necessariamente recorrer a... Sabe? Mesmo se Our Flag Means Death não fosse explicitamente gay, ela já seria meio gay só por abordar esses temas. São questões que, infelizmente, ainda são muito presentes nas nossas vidas. Steed e Ed sofrem com as expectativas sobre performance de gênero que são depositadas sobre eles. Aquela coisa do agir como um homem... Mesmo que isso signifique coisas distintas pra cada um deles. E já que eu toquei nesse ponto, eu não sei dizer se existem temas que são inerentemente LGBT, mas eu vou dizer o seguinte. Tem coisas que ecoam de uma forma diferente pra quem cresceu desobedecendo normas de gênero. Ou, por exemplo, compartimentando partes da vida que, numa época, precisaram ser escondidas. E até criando uma nova persona que é mais real, que é mais fiel ao seu eu interior. Entende o que eu quero dizer? É por isso que eu acho que, por exemplo, tem algo meio gay na coisa da identidade secreta de um super-herói, sabe? É por isso, por exemplo, que eu considero A Pequena Sereia uma narrativa LGBT. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Tem algo nessas histórias que conversa com a gente. Mesmo quando não tem explicitamente um beijo ou algo do tipo. É por isso que eu digo que Our Flag Means Death já seria meio gay, mesmo se não fosse explicitamente gay. Mas ainda bem que é explicitamente gay, né? Ninguém aguenta mais entrelinha. Eu não aguento mais entrelinha. E eu acho que eu não posso simplesmente mudar de assunto antes de mencionar a presença de um personagem não binário, que não é um alienígena metamorfo, pra variar. E a preocupação dessa série em escolher uma pessoa também não binária pra interpretar esse papel. É um dos personagens mais legais, inclusive. Um outro exemplo interessante é no filme Happiest Season, que foi traduzido no Brasil como Alguém Avisa? Por mim, beleza. É uma típica comédia romântica natalina americana, mas centrada num casal de mulheres vivido por Kristen Stewart e Mackenzie Davis. Tem todas as coisas que a gente associa a esse tipo de filme. O casal que viaja pro subúrbio pra passar o Natal com a família, aquele tom água com açúcar, situações meio esdrúxulas e até aquela figura famosa do melhor amigo gay da protagonista também aparece. E esse personagem... Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O melhor amigo gay é um dos grandes clichês da comédia romântica. Ele vem aparecendo em tudo que é filme desse tipo nos últimos, sei lá, 50 anos. E assim, no contexto em que esse tipo de personagem surge ali em Hollywood nos anos 60 e 70, esse melhor amigo gay é uma representação relativamente positiva, porque tudo que tinha fora disso era muito negativo. Só que esse personagem insiste em continuar aparecendo e ele evoluiu muito pouco de lá pra cá. Hoje, esse tipo de personagem é visto como um tipo muito exaustivo de representação. É um personagem gay, beleza, que costuma ter pouca ou quase nenhuma agência na história, que não tem vida própria e que tá ali quase como um acessório dos personagens heterossexuais, orbitando a vida dessas pessoas sem direito a um mundo próprio. É muito raro, por exemplo, existir um segundo personagem gay nessas histórias. Oh, e não me enxergam até com o clichê gay best friend. O seu objetivo na história é só para ajudar a menina romântica. Por que esse personagem, ele não precisa ter outros relacionamentos, outras amizades, além do mundinho heterossexual que ele orbita? Porque ele não é uma pessoa de verdade, ele é só um acessório. Em Happy Season, como as protagonistas são lésbicas, esse melhor amigo gay ganha uma camada de significado a mais porque ele faz parte do mundo onde essas personagens, que são gays, vivem. O mundo dele também é o mundo delas. Um mundo LGBT, onde pessoas LGBT existem, se acolhem e se protegem. É um pouquinho mais próximo da minha realidade, pelo menos. Eu queria que fosse um pouquinho menos branco, mas não se pode ter tudo, aparentemente. Mas voltando ao ponto principal. Esses dois exemplos que eu citei, junto com Heart Sopper, soam pra mim como uma tentativa queer de se infiltrar em gêneros narrativos historicamente ligados à heteronormatividade. Pensando numa típica comédia romântica americana. Pensem como esses filmes, quase todos, são uma grande celebração da vida heterossexual, da família nuclear branca, pai, mãe, dois filhos e um cachorro. O cachorro também é branco e hétero, nada contra. Mas não tem muito espaço pra mais nada além disso nessas histórias. O que essas produções mais gays recentes estão fazendo, o que a indústria aprendeu a fazer, é a mesma coisa que as fanfics já vêm fazendo há muitos anos. Você pega uma história, ou um gênero muito estabelecido, e que historicamente exclui vivências LGBTQ, e simplesmente faz o que você quiser ali. O Jason dos Power Rangers? Gay. Sherlock Holmes e Watson? Gays. Goku? Pansexual não monogâmico. Rory e Paris de Gilmore Girls? Lésbicas anarquistas. Tony Stark? Obviamente um homem trans não binário. O céu é o limite. Mas nada disso responde a minha pergunta inicial. O que é uma narrativa LGBT? Será que a gente tá fadado a ter que sequestrar narrativas pré-existentes? Bom, eu gostaria de dizer que não, mas no recorte que eu quero fazer pra esse vídeo, a resposta, pelo menos por enquanto, é sim. Tem uma frase de uma autora chamada Judith Ruth, que diz que O que tá por trás dessa citação é a ideia de que muito do entendimento humano sobre sexualidade tá intimamente ligado a narrativas, a histórias, a mitos. Ainda nesse livro aqui, da Judith, ela diz que o entendimento de Freud sobre desenvolvimento sexual e assuntos relacionados sugere uma compreensão da subjetividade como um campo distintamente narrativo. A subjetividade é transmitida e construída através da narrativa, compreendida através da narrativa e, na verdade, até mesmo estruturada como uma narrativa. Mas que raio de narrativa é essa? Eu tô falando da narrativa da heterossexualidade, claro. A gente tem um herói heterossexual que precisa superar uma série de obstáculos e desafios pra chegar triunfante ao destino final. A maturidade sexual cis-heteronormativa. Tudo que tá fora desse lugar é um desafio psíquico a ser superado. Um problema, um defeito, uma questão paternal, uma questão edipiana. Algo que você vai numa clínica pra tratar, pra resolver. Nada contra Freud, inclusive, eu adorei o último álbum dele. Mas o negócio é o seguinte, boa parte do nosso entendimento sobre sexualidade humana ainda é norteado pela cis-heteronormatividade. Uma sexualidade, inclusive, era considerada doença até pouco tempo atrás. Tem gente que ainda diz que é. E ainda hoje é crime em 70 países. Até mesmo em regiões ditas civilizadas, ser trans ainda é considerado um tipo de aberração. E a maioria das pessoas não faz sequer questão de tentar entender o que significa um gênero não-binário. Spoiler, não é tão difícil assim de entender não, viu? Oh não, com a linguagem neutra eu vou morrer! Enfim, tudo isso pra dizer que todo mundo que faz parte da sigla ainda tá guardadas as devidas proporções relegado a um lugar de marginalização, de desviante, de defeituoso. Um lugar também de melancolia, de perda e de fracasso. Essas associações foram fortalecidas durante a crise da AIDS e se refletiram com certa intensidade na cultura pop. Daí a insistência em morte, sofrimento e dor em tantos filmes LGBT. Ser gay, nessas histórias, é um fracasso punível de morte. Alguém vai cortar essa frase e vai tirar ela de contexto, né? Não faça isso. É claro que não dá pra ignorar o papel do Código Reis nessa história toda. O Código de Produção de Cinema, como ele era chamado oficialmente, foi implementado nos anos 1930 nos Estados Unidos. E ele surge impulsionado por um grande pânico moral em relação à produção cultural e os seus efeitos nelas. As crianças. As determinações e proibições do Código Reis diziam respeito a representações de violência, drogas, nudez, sexo e, claro, gays. Que estavam inclusos dentro da categoria perversões sexuais, junto com as relações interraciais, claro. Que bacana. Essas ideias do Código Reis não existem num vácuo. E elas não simplesmente brotam no imaginário popular em 1930. O pânico moral em relação a gays, a desobediências de gênero e a miscigenação é um produto da, adivinha, da colonização. O que mais poderia ser? Na reportagem do G1 de 2019, a jornalista Marília Marques conversa com diferentes populações indígenas sobre questões de gênero e sexualidade. Uma das entrevistadas é a antropóloga Braulina Aurora, da etnia da Miwa, e ela fala um negócio interessante. Na época da minha avó, nas aldeias, quando a mulher se recusava a casar, a família passava a responsabilidade dela pra outro parente e, assim, ela se tornava a tia que não podia ter filhos. Agora, compara esse simples relato com essa ideia que continua persistindo de que uma mulher tem que ser mãe, que ela nasceu pra ser mãe. E que, quando ela não é mãe, ela fracassou como mulher. De que o papel de uma mulher é biologicamente definido. E que não tem nada que você ou eu podemos fazer pra subverter isso aí. Hum, existem muitos relatos de diferentes povos originários com visões um pouco mais flexíveis de sexualidade e de gênero. Tem um antropólogo chamado Estevão Rafael Fernandes que diz o seguinte. Boa parte dos povos indígenas não tinham, no passado, a homossexualidade como tabu. E ele também afirma que a literatura traz longos relatos sobre indígenas que, em 1530, eram chamados pelos jesuítas de sodomitas. Inclusive, existem registros de que a primeira vítima de LGBTfobia no Brasil foi um homem indígena chamado Tibira, que foi morto por jesuítas em 1640. Por que eu tô falando disso? Porque quando você lê estudos sobre sexualidade com a perspectiva racializada, indígena, queer, etc. Fica claro que esses papéis rígidos de gênero, como a gente entende hoje, são produto da colonização. Foram os colonizadores europeus que implementaram os instrumentos de violência contra corpos dissidentes. É por isso que as pessoas falam, descolonize a minha corpa. Não é só uma frase, é um posicionamento político ancorado em contradições históricas reais. E eu trago mais uma citação aqui, viu? É o seguinte. E por que eu tô falando disso? Porque pra gente entender de verdade o que é que significa uma narrativa LGBT, a gente precisa entender qual é a narrativa que vem sendo usada contra nós durante muitos séculos. E porque apesar desses instrumentos de violência serem antigos e às vezes soarem como algo já superado, essas ideias ficam voltando. Cada vez com uma roupinha diferente. Mas é a mesma ideia. Porque a gente ainda vive num sistema que se alimenta dessas violências. E de várias outras violências também. E elas estão todas relacionadas. Classe, raça, gênero. É tudo a mesma coisa. Sério. É a mesma história. Diferentes subjetividades, claro. Mas é a mesma coisa. Então quando a gente se pergunta o que é uma narrativa LGBT, talvez uma pergunta mais pertinente seja... Por que a gente tipifica comportamentos humanos dessa maneira específica? Será que podem existir outras formas? Outras palavras? Outro vocabulário? Será que podem existir outras narrativas? Eu não sei, gente. Porque vocês estão olhando pra mim. Eu sou só um gay. Eu sou só um gay. Eu sou só um gay. Bom, como vocês perceberam, nesse vídeo eu passei por vários assuntos. E talvez vocês estejam se perguntando por que eu não me aprofundei em alguns deles. É porque é muita coisa. Vários desses assuntos que eu não me aprofundei renderiam um vídeo inteiro só sobre eles. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre o Código Reis e sobre esses pânicos morais que insistem em ficar aparecendo. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre a relação entre questões LGBT e questões de raça e questões de classe. É um assunto pra um vídeo inteiro. Eu falei muito pouco sobre questões de identidade de gênero, sobre questões trans. Porque eu não quero falar merda, entendeu? Eu quero fazer direitinho. Então se tem algum desses assuntos que vocês acham que, sei lá, merece uma atençãozinha a mais? Uma dedicaçãozinha a mais? Deixe um comentarizinho aqui falando. Eu mereço. Eu mereço esse momento. Uh! É isso aí. Obrigado. E até o próximo vídeo.